Primeiro eles aprenderam um pouco sobre o processo de preparo do chocolate, que é derretido e depois resfriado para formar as casquinhas dos ovos de Páscoa. E aqui é tudo feito sem açúcar, com um chocolate meio amargo que leva mais cacau do que leite. Ai que delícia essa etapa, a de rechear os ovos e enrolar brigadeiros e docinhos. Prova daqui e dali, um sujinho de chocolate também faz parte. É assim que fica mais divertido. Difícil é escolher entre tantas opções gostosas. Brigadeiro, leite em pó ou beijinho. E depois vem a decoração com frutas, amendoim e raspas de chocolate. Tá ficando bonito e muito saboroso. Eu escolhi na casca branca colocar brigadeiro e na preta colocar beijinho. Isso também para ficar bonito, não precisa ser só gostoso, tem que ficar bonito também. Sim. O que é mais legal, ganhar o ovo pronto ou participar da fabricação? Participar, porque a gente se entorte mais, em vez da gente só ganhar. É uma experiência muito boa, porque a gente pode fazer um ovo do jeito que a gente gosta, né? E a Camila não veio apenas ensinar a fazer ovos de chocolate, não. Ela trouxe também opções mais saudáveis. E por que mais saudáveis, Camila? Onde é que está o segredinho aqui? A nossa proposta é levar para eles um doce sem açúcar, sem glúten. E o mais interessante é ver a reação deles quando eles comem e é gostoso e não tem açúcar. Isso aconteceu aqui, quando você falou sem açúcar, qual foi a carinha deles? Já falaram assim, como é que é doce e não tem açúcar? E aí a gente fez a temperagem do chocolate com eles e quando eles experimentaram, melhor é a cara deles de satisfação. Essa turminha faz parte do curso de bombeiros mirins do 7º Batalhão de Aparecida. E foi a primeira vez que a oficina de chocolate fez parte das atividades. Para quem torceu o nariz ao ouvir falar que os ingredientes não teriam açúcar, olha só a surpresa. Eu pensei que ia ficar muito bom. E agora, depois de experimentar? Ficou muito bom, sem açúcar. Muito bom mesmo? Aham. É um dos primeiros doces que eu já comi sem açúcar. Gostou da experiência? Sim.